Mas galera, tá aqui, logo aqui, ó, bem do lado da nossa casa, esse poço gigante, qual é esse gigante do mal, mano? Rapaz, não é que tem um poço grandão mesmo, né Alexei? Ó, pega o tamanho disso aqui, ó, cuidado pra não cair, gente, pelo amor de Deus. É, tem que tomar cuidado mesmo, véi, porque eu quero saber como é que a gente vai derrotar aquele bicho ali, isso assim. Bom, na verdade, o que você acha de você ir lá derrotar ela? Eu também acho uma boa ideia, o que você acha de lá? Por que, ô, mano? Ah, porque você é bem preparado, né Alexei? É, e tá nas regras, quem tem couro amarela no corpo tem que ir lá. Não, mas eu não tenho, só meu cabelo, peraí, só fica sozinho meu cabelo? Tá decidido, vai ser isso aí mesmo, o que você acha? É isso, vai lá. Não, 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 calma aí galera, meu Deus. Acho que já decidimos, né Alexei? Vai que decidido já. Ah, galera, agora eu tô enrolado aqui, véi, se ela não me ver ela vai me matar. Calma, calma, pode ficar tranquilo, na verdade não fica tão tranquilo isso não, porque realmente se ela tiver ela vai te matar. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira A gente preparou alguns desafios pra você E você vai ter que arrumar algum jeito de escapar daí Ah, pera aí, vocês nem me comunicaram isso? Ué, a gente comunicou agora, né? Agora a gente sabe, pelo menos Ah, mano, quando eu sair daqui, vocês estão perdidos então, hein? Bom, eu duvido você escapar daí Porque a gente ficou mais de uma semana preparando esse desafio Então, boa sorte Ah, que ótimo, dois cabeçudos Eu preciso sair daqui, mas eu vou conseguir, tá? Pode escrever, pode escrever E uma dica, tá? Ela vai te atacar uma hora ou outra Toma cuidado Eu sei, velho, é um Alex gigante Então, até daqui a pouco, Cass, valeu Vambora, K.R., deixa ele lá sozinho É, até daqui a pouco, né? Vocês vão ver só Fez o Alex ser até um ponto de vigia, né, mano? Pra gente conseguir ficar observando o Cass melhor É, pelo amor de Deus, ele não pode escapar, não Vem cá, só a B, vamos lá ver daqui de cima Ah, o que você acha, cara? Você acha que ele não vai conseguir escapar de lá? Eu acho que vai demorar um bocadinho, mas pode ser que ele consiga Ele é muito esperto Ele é bem inteligente mesmo, vamos tomar cuidado Enquanto isso... Bom, galera, esses dois fizeram uma brincadeira comigo que eu não gostei Agora eu preciso escapar daqui, mano Pelo visto, tem várias coisas aqui Tem a de aranha Pera, tem flecha na moldura Tá, já achei um funil ali Tem um negocinho aqui Uma crafting table Ai, mano, eu não tô entendendo nada Tá muito confuso pra mim E essa Alex gigante Que, pelo visto, não me ataca, mano Ah, eles fizeram de brincadeira isso aqui, então, né Essa Alex talvez nem ataque, galera Pera, Alex gigante Não, ela ataca sim Ai, meu Deus, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Acho que eu vou me enfiar nesse buraco aqui Vai, cai Cai rápido, cai Beleza, galera Eu acho que aqui ela não me virou Mas ela tá vindo pra cá Pera Não tá vindo mais, não Ela voltou Ai, meu Deus Ah, tá Eu já sei um jeito de fugir da Alex gigante Bom, mas aqui, pelo visto, galera Tem esses matinhos aqui E esses matinhos dão sticks Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui debaixo dessa areia Não, mas eu tenho três areias agora, mano E aí eu posso usar elas pra subir aqui nesse negócio aqui E pegar aqui o funil Nossa, uma espada de nederita com afiação 5, mano Eu acho que eu já posso derrotar a Alex, hein, mano Ah, beleza Então esse é o desafio? Ah, meu, desafio fácil, hein, velho Eles acham que vão conseguir me derrotar com esses desafiozinhos Pera aí Meu Deus Não dá pra atacar a Alex direito, velho Ai, não Calma, galera Eu preciso ficar um pouquinho mais forte, eu acho Pra ter certeza que eu vou vencer esse desafio Deixa eu me esconder aqui de novo Ver se ela não vai correr atrás de mim Ah, tá Já voltou pro lugar E agora, mano Eu tô vendo aqui Que tem algumas flechas doidas aqui, ó Ah, beleza As flechinhas caem mesmo Isso aqui não é uma trollagem Será que tem algo atrás da moldura? É, não dá, né, cara Tá, então Calma aí, mano Pera, aquilo ali É um alvo Ok E ali em cima tem um baú Eu não consigo subir naquele alvo ainda Mas eu pensei numa coisa genial, galera Aqui tem teia de aranha Então eu acho que eu posso fazer um arco, mano Porque mais ali eu vi uma crafting table Ótimo, mano Vamos lá, Alexei Vamos lá ver como é que tá o nosso amigo Será que ele conseguiu fazer alguma coisa já? Bom, vamos descobrir agora O que é essa? Como é que tá a situação aí embaixo, meu amigo? Tá complicado Calma aí Eu tô com medo E tô preso em um bloquinho aqui só Cadê você, mano? Tá escondido Aqui, Kair, ó Claro, olha o tamanho dessa Alex Ah, Alexei Ele escondeu ele naquele lugarzinho que você fez, mano Eu sabia que ele escondeu lá Cagão, hein, Kess? Ah, claro, mano É mó grande essa Alex ali Mas, ó, Kess Não esquece que tem algumas coisas pra te ajudar aqui, mano Esse desafio é difícil, mas não é impossível Eu sei que você consegue Não, mano, eu não vou sair daqui, não Sinceramente, eu vou ficar aqui Ih, rapaz Vai ficar até que horas? Ó, eu acho melhor ir pra lá, Kair Vamos lá voltar Eu tô com vontade de fazer um miojo O que você acha? Ah, acho que é legal Vamos lá comer o miojo, então Ó, me dá o miojo aí também Ué, escapa daí primeiro Bom, galera, parece que dessa vez eu enganei eles Eu falei que eu não tava fazendo nada e só tava com medo Mas, na verdade, eu já tenho a minha ideia aqui Eu vou fazer o meu arco aqui Eu vou simplesmente fazer aqui Beleza, e depois do arco pronto, galera Eu acho que eu tenho que acertar aquele negócio ali, velho Eu não posso errar que eu só tenho quatro flechinhas E é muito pouco Ah, tem cinco Tá, beleza, tem mais uma aqui Agora eu vou ver se eu consigo acertar aquele negócio ali Sem acertar, Alex Um pouquinho mais pra cima Ih, acho que acertei, hein, mano Acendeu alguma coisa lá, galera Pera Explodiu Ih, tá caindo água Eu preciso vir pra cá Pera, eu preciso ver quem que caiu ali, velho Caiu alguma coisa Eu só não posso deixar Alex me ver Vou bem pelas beiradinhas e... Ah, ok, mano Pera, tem aqui uma calça E um capacete Já é alguma coisinha, né, velho Uma coisinha a mais E é só isso, mano Mas tem como subir aqui agora Olha que da hora, galera Tá, eu posso subir aqui Mas aqui parece que não tem nada E ainda tem uma maçã dourada aqui Ótimo, galera Eu acho que... Pera, uma botinha também Poxa, onde essa botinha tava? Do nada apareceu, galera E agora eu vou derrotar essa Alex, mano Que eu tenho uma maçã dourada E vou partir pra cima dela E ainda tenho aqui Cinco flechas E toma uma Toma duas Três Quatro Ok, eu errei uma, galera Que era bem difícil Ai, meu Deus Tá, eu ainda tenho que acertar Enquanto a maçã tá com efeito, galera Nossa, é muito fácil derrotar essa Alex, velho Agora sim, hein, mano Pera, que que é isso aqui? Galera, Diamond Jetpack? Eu acabei de ganhar Será que isso aqui é uma Jetpack de verdade e funciona? Meu Deus Eu tenho uma Jetpack Agora eu posso fugir daqui, mano Eu não acredito Mano, agora sim, velho Eu posso colocar a minha vingança em prática, galera Ô, Caio, cadê o Kess? Eu não tô vendo Ah, não, tá ali embaixo E aí, Kess? Ah, ah Deu de equipar aqui Ah, oi, tudo bem? Deu de equipar o quê, mano? Deu de equipar o quê? Eu escutei ele falando Não falei nada de desequipar Vocês tão ouvindo tudo errado, mano Eu tô aqui nesse buraco E eu tô com muito medo da Alex Gigante Mas que é a Alex Gigante, cara? Você parece que já conseguiu derrotar ela Eu derrotei a Alex Gigante? O meu filho Caramba Pera Eu não vou sair daqui, não Eu acho que ela só foi dar um passeio E já tá voltando aí Não sei não, galera Eu acho que isso é impossível A Alex Gigante dar um passeio Então tá, mas Eu também achei estranho Acho melhor você dar um fora daí logo então, Kess Não, eu não vou dar um fora daqui, não Mano, eu só ouvi uma explosão pelo visto E caiu água ali Eu não vou sair daqui, não Você tá muito estranho Caraca, bom Realmente tá bem estranho Mas como é você que tá aí E não, a gente, né Alex? Eu vou deixar você mais um pouquinho aí Eu tô muito triste por isso Um dia eu vou sair daqui Um dia eu vou sair daqui Vocês vão ver Boa sorte aí Tchau, Kess Boa sorte, Kess Até daqui a pouco Até Que um dia nada, galera Eu vou sair daqui É agora, mano E eu vou lá na casa Eu já tenho minha vingança preparadinha, mano Nós fizemos um estoque de TNT lá na casa, galera E eu posso voar agora, galera E eu só tenho que tomar cuidado Pra saber onde esses caras estão, velho Porque eu não sei se eles estão em casa Ou se estão em outro lugar Então tem que tomar muito cuidado Vou desligar aqui a minha mochila jato Beleza Desliguei Que agora eu vou chamar menos atenção deles Eles estão lá, velho Meu Deus do céu Eu preciso ir na casa urgente Eles estão na torre Eu vou passar pelo lado aqui da casa Já sei, mano Eu vou ligar a minha mochila jato E vou ir por Simão aqui, ó Que aí eles não vão conseguir me ver mesmo Ó, beleza, galera Passei Eles estão lá na torre Eles não podem olhar pra cá agora Beleza Passei Mano, tô na casa Caramba Eu só tenho que entrar por aqui E agora eu tenho que lembrar Qual é o baú que fica as TNTs, mano Aqui Aqui tem os diamantes Eu vou pegar um pouco de diamante Não vai servir pra nada, eu acho Mas eu vou pegar um pouco de diamante Aqui as TNTs, velho A gente fez uma farm de TNTs Isso aqui é muito bom, mano E aí, galera E eu vou me equipar Ah, não Eu já tô equipado com um diamante aqui E com uma espadona Bonitona aqui E eu tô vendo que eles estão ali, mano Eu preciso ir por cima Já sei Como eles estão na parte de baixo Eu vou encher a parte de cima Toda de TNT E aí eu vou estourar com eles Lá dentro, mano Eu só preciso Saber se eles não vão subir agora Calma aí, mano Agora A partir de agora, galera Eu tenho que fazer muito silêncio E andar só no shift Pra eles não verem meu nome Andar agachado assim Tomar um pouquinho de cuidado Beleza Quietinho, galera Vamos começar a encher isso aqui, ó Vamos deixar só a entrada aqui Sem TNT Ó, eles estão saindo Isso é maravilhoso, véi A vingança agora Está vindo à torna, galera Deixa eu ver aqui Aqui já é a parte de baixo, tá? Eu vou encher isso tudo aqui de TNT Beleza, galera Estou acabando aqui de colocar as TNTs E, mano Eu enchi os dois andares de TNTs Eu coloquei uns quatro packs de TNT aqui E quebrei aqui, ó Eu vou acender isso aqui, galera E vou sair voando Agora eu só preciso chamar a atenção deles Eu não sei aonde é que eles estão, mano Onde eles estão? Pra lá Pra lá Também não estão Ah, estão ali, ó Ali, galera Eles estão ali pegando terra, pelo visto Dois nubes, né? E aí, Nubada? Ah, ah Quem falou isso? Você me chamou de nube? Melhor que você Oxi, mas eu estou aqui com você pegando a mesma coisa, mano Não fui eu, não Eu estou quieto Pegando terra aí, Nubada? Pera, está aparecendo a cavagem do Queso Deixa ela ver Deve estar lá dentro É, eu pensei isso também Pô, Akes, o que você está fazendo aí, mano? Está preso, está cheio de medinho Olha lá Está escondidinho ainda, olha lá Estou escondidinho aqui Vocês não imaginam onde eu estou escondido Ali escondidinho Você não escondidinho que você fez Será que você... Ah, você já foi mais corajoso, hein? É, galera Olha aí pra água aí, vai Está vendo a água aí? Estou Agora vira devagarzinho pra trás Pra trás? Isso E olha pra cima Ele escapou, KR E agora, hein, mano? A gente demorou semanas pra ver isso aqui Vocês conseguem escapar em, sei lá, menos de uma hora? Só tem uma coisa a dizer, hein, mano Vou começar a colocar fogo na casa toda O quê? Não, não, não Não, não Tá bom, tá bom, a gente está indo Pera, pera, pera Ai, meu Deus do céu, mano A casa está linda Não faz isso não Porque às vezes demora um tempo pra construir também Ah, não acredito nisso Olha que você corre Pois é, né, mano? Vamos lá, sobe aí, galera Pera O que é isso? Tem que subir, galera Botei fogo Não, 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 não Já era, mano Galera, vingança concluída E ninguém faz desafio pro caso, mano Que da hora Não se esquece de se inscrever no canal, hein Tchau, tchau